Assine a revista AgroRevenda, ela traz todas as informações sobre marketing, sobre desenho de loja, sobre mercado, enfim, os melhores consultores do trade marketing da AgroRevenda aqui na revista. Assine para você, se você já recebe, assine para os seus empregados, eles vão ficar cada vez mais antenados com o mercado. Legenda Adriana Zanotto